Olha pessoal, o laboratório itinerante do Butantan está hoje em Araçatuba. Essa estrutura vai atender tanto a cidade quanto outros municípios da região, agilizando o resultado dos testes de Covid. Mas não é só isso não. Vamos voltar a conversar com a Jéssica Tabas, que vai explicar certinho como é que funciona o laboratório. Tabas. Pois é, Casagrande. Hoje, oficialmente, é o primeiro dia de funcionamento do laboratório móvel do Instituto Butantan, aqui na cidade de Araçatuba. Como você disse, não atendendo só Araçatuba, mas também fazendo um mapeamento de outros 13 municípios, como Birigui, Buritama, Vaiandava, Guararapes, enfim, entre outros municípios. A gente está falando, Casagrande, de um serviço que vem realmente para acelerar o resultado dos testes de casos suspeitos da Covid-19. Eu vou explicar para o pessoal de casa como é que estava funcionando isso antes do container itinerante e agora que tem esse laboratório móvel. Antes, Casagrande, o pessoal que estava com suspeita da doença procurava o BS, fazia a testagem, o município fazia essa coleta e enviava para fora. E esse resultado, todo o processo demorava de 10 a 12 dias para chegar com o resultado positivo ou negativo. Agora, com o laboratório aqui na cidade, tudo ficou mais fácil. Realmente, essa agilidade. Por quê? A pessoa que está com a suspeita, ela vai continuar procurando a unidade básica de saúde. É bom deixar claro porque ela não vai vir aqui na Praça Rui Barbosa, no centro, no laboratório, para fazer essa testagem. Não. Ela vai continuar procurando alguma unidade básica de saúde, vai fazer a testagem lá. O município é o responsável por fazer essa coleta. E aí, o município vai trazer aqui para o laboratório e os cientistas vão fazer essa análise. E o resultado pode ficar pronto em até 24 horas. Olha só a diferença. Tendo resultado positivo, por exemplo, para a doença, esses profissionais, então, começam a fazer o sequenciamento para saber que variante que é do vírus. Para saber como trabalhar em cima dessa variante, aplicar ações e planejamento para saber como é que está a situação do Estado, Casa Grande. Estamos falando de 12 metros de comprimento de container, onde há equipamentos de alta tecnologia, cientistas que ficam durante todo o dia trabalhando. Agora, eles estão no horário de almoço. Só que o bacana, realmente, o objetivo do Instituto Butantan, além de agilizar todo esse processo, é fazer com que a ciência fique próximo da população. Então, aqui, quem passa por aqui, sempre fica olhando, consegue chegar perto ali do vidro, consegue acompanhar o passo a passo, entender como tudo isso é feito. Segundo a Prefeitura de Arasatuba, a estimativa, a expectativa é que o container fique aqui na cidade, neste ponto, até o dia 25 deste mês. E essa já é a quarta parada do laboratório pelas cidades de todo o país. Muito legal, esse container é sendo levado para vários pontos, inclusive do Estado, principalmente, né, pessoal? A gente mostra porque é o que a Tabas falou. A pessoa chega, consegue ver diante dos olhos, né? Em tempos que a gente tem que ficar confirmando, reforçando que a ciência é importante, é uma forma interessante de mostrar para as pessoas que nada sai da cabeça. Pelo contrário, né? A ciência está ali, o investimento na ciência deve ser feito, porque, realmente, a ciência que tem nos ajudado em todo esse processo de combate à pandemia. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações ao vivo.